Presidente, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio pela situação que a Nação Santa de Israel tem sido atacada severamente por um grupo terrorista, Hamas, e tem sido um momento de muita dificuldade para a Nação Santa, se tratando de um país que é amigo do país brasileiro. Então, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio pela paz em Israel, presidente. Ok, deferido pela mesa, acatado, vamos a um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto